Um homem foi preso após invadir um prédio comercial no centro de Patinga. Imagens do circuito interno de segurança do local mostram o suspeito entrando pelas janelas. A gente tem as imagens aí, olha lá. É, e sendo flagrado pelo proprietário, olha lá. Ó, ó. Ó, ó. Olha lá. Olha. Parece que tá na casa dele mesmo, né? Olha lá, tirando chinelo. Pra que tirando chinelo? Não, passou de novo. Vai galgar lá. Ó. Olha lá. Deus é mais. A Gisele Ferreira vai contar pra gente o desfecho dessa história. Ah, a Gisele vai contar aqui pra mim. Ô, Gisele, eu vi a câmera ali, o moço chega, entra não sei o quê, tira o chinelo e pula, magrinho, salta lá. O que aconteceu aí? Conta o desfecho pra mim. Ô, Nico, pois é, tranquilão ele, né? Parece que tá dentro de casa, entra, sai, calça o chinelo, bem tranquilo. Parecendo assim a casa da sogra, né? Com todo respeito, viu, Nico? Este caso aconteceu na manhã desta quinta-feira em um prédio comercial no centro de Ipatinga. Era mais ou menos por volta de sete horas da manhã, quando tudo aconteceu. O homem, ele passou pela porta principal do prédio, ninguém soube dizer como que ele teve acesso a essa porta principal. E no segundo andar, ele entrou em um cômodo acessando o basculante de um banheiro. E olha só, e lá ele fez a festa, ele revirou as gavetas, comeu lanches e ainda até fez um cafezinho, Nico, pra acompanhar ali. O café da manhã dele, né? Tinha que ser completo, olha só. E depois ele saiu pelo mesmo local e em uma outra sala ele tentou fazer da mesma manobra. Ele entrou por um basculante e saiu por ele mesmo. E aí foi a hora que ele foi flagrado por uma pessoa do prédio. Já era quase o horário de abrir ali, né, o estabelecimento, mas não deu tempo, o homem acabou fugindo e a polícia foi acionada. Aí o que aconteceu com este homem, Nico? Ele foi preso ainda ontem, porém em uma outra ocorrência, em um lava-jato também na região central de Ipatinga. O homem se preparava para fechar o estabelecimento, quando escutou em um cômodo ali do local um barulho estranho. E aí ele foi ver e encontrou este... essa pessoa bem tranquila, né, ali dentro do cômodo, como se nada tivesse acontecendo. O homem assustou, chamou a polícia, a polícia o prendeu e com ele foram encontrados objetos que supostamente podem ter sido furtados na região central de Ipatinga. Nico, este homem foi levado para a delegacia de polícia civil de barriguinha cheia, viu? É, de barriguinha cheia e vou te contar um negócio, a gente vai aproveitar a ocorrência para divertir, porque na hora que ele está saindo do basculante, olha quem chega. O proprietário, você está fazendo aí, ele tomou um sushi, né, Gabigol? Olha lá, o Gabigol que gosta do susto dele, olha lá. É, Gabigol, aquele gatinho sendo corredor à noite para gritar, hein? É aí, ó, queria ver. Agora, Gisele, o curioso, né, você trazendo informação, eu vi a sua espontaneidade, a sua tranquilidade falando, e eu me dei contas, eu posso afirmar que você não tem sogra, porque é só uma pessoa que não tem sogra, para falar com tamanha categoria que o rapaz entrou como se estivesse na casa da sogra, porque se você tem sogra, esse fim de semana seu ia ser amargo do ponto de vista do almoço, viu, Gisele?